Muito bem, senhoras e senhores, mais um dia de venda na Bolsa de Valores e hoje eu vou comentar só uma curiosidade sobre o índice Bovespa, talvez, ou melhor, o principal intuito que é acalmar quem está posicionado, quem está investindo, quem está começando na Bolsa. Meu nome é Bruno, vocês se conectaram que eu não falo meu nome. Meu nome é Bruno, esse é o canal Clube dos Dividendos. Vamos lá, eu vou falar para vocês sobre o mini índice, trazer estatística, matemática para você e também sobre o Ibovespa. O mini índice você pode operar, é o contrato futuro, é esse que vocês estão vendo na tela, contrato UIN, W-I-N, e o índice Bovespa não, é somente as ações à vista, que você não pode operar o contrato à vista do Ibov. Vamos começar pelo futuro, então vamos começar pelo futuro, depois eu trago o presente. O que eu tenho aqui para vocês? Bom, primeiro, se você é novo no canal, a análise gráfica ajuda a identificar as interações de oferta e demanda entre quem está comprado ou quem está com otimismo. para com quem está realizando ou vendendo pessimismo. Então, oferta e demanda representada no gráfico, por essas ondinhas aqui, fica fácil de identificar. Legal. O que eu trago aqui a minha análise e que pode servir de curiosidade para vocês? Joesley Day, marco zero. Quem não lembra da delação, acabou em pizza, após impeachment da JBS, Joesley Day, nós fizemos esse fluxo compradora. E esse fluxo compradora, essa demanda compradora, está cerca de aproximadamente 31.375 pontos. Ctrl-C, Ctrl-V, oferta e demanda, a gente chega nos três principais fluxos atuais. Pum, está certo? Vamos lá, trazendo Fibonacci, que é a ferramenta que eu utilizo bastante aqui para vocês. A, B, igual a CD, 100.600, fizemos topo, passamos aqui, esse é um gráfico mensal, um, dois, três, quatro meses rebolando e aí rompemos. No que rompemos, eu tinha alvo, tenho em 121 mil, chegou muito próximo dos 121 mil, está certo? Então, ali, 121 mil, 119, juntando com outros alvos ali. Legal. E o Joesley Day ensina muita coisa, para mim também, da maneira que eu enxergo o mercado. Antes do Joesley Day, o que nós tínhamos aqui? Uma queda, subida, uma quedinha, uma subida e o Joesley Day. Plau! Essa queda aqui, ó. Pum! Está certo? Então, é muito importante para mim, toda essa informação aqui, pré-Joesley Day. Essa queda teve 11.660 pontos. Essa queda aqui, teve cerca de 8.515. Se nós pegarmos aqui, eliminarmos a greve dos caminhoneiros, certo? Mais possível eleição, possível candidatura do Lula, está aqui. Eliminar esse evento aqui e passar para os próximos, a gente consegue perceber muita, muita simetria entre este movimento do Joesley Day e os movimentos de queda atuais. Então, pega lá, A, B, igual a CD. Bum! Chegamos ao fundo aqui em 89. Traz para cá. Ops! Deixa eu tirar aqui. A, E. Traz para cá. Bum! Fundo aqui em agosto de 2019. E agora, 108.490. Está certo? Esse é um fluxo. Temos o outro fluxo, A, B, igual a CD. Todos muito próximos, acabando aqui, muito próximos. 108.490, 108.500. Se você quiser pegar este fluxo aqui, chegaremos a 108.775. Bom, quem está acompanhando, quem já acompanha o canal há um tempo, vai entender de cabo a rabo o que eu estou falando aqui. Se você não entende muito gráfico, vai na descrição, tem lá os tutoriais gratuitos para vocês, mas só para trazer para vocês que essa demanda de 11.660 ali, 11.305 a colar e mais recentemente, 11.685 é natural. O mercado sobe e retrai 11.000 e pouquinho. Retrai 11.000 e pouquinho, 11.000 e pouquinho, 11.000 e pouquinho, para depois continuar sua tendência de alta. É certeza que ele vai retrair esse tanto e continuar tendência de alta? Não, mas desde maio de 2017, é somente essa informação que eu pondero para saber se o índice passou de uma retração para uma inversão de tendência. A greve dos caminhoneiros é um fato que aconteceu uma única vez e variou 20.000 pontos quase. 19.930. Então, esse cidadão, sim, esse cara azeda mais o mercado, traria o mercado para 100.150 pontos. Mas, por enquanto, para o vídeo de hoje, essa é a principal oferta de venda, a retração, a realização de lucro, desde o Joesda Edei. Na minha opinião, 11.000 a 12.000 reais, vamos colocar aí. Voltaríamos, então, no momento atual, para 108.000, 108.500, 108.700. Está certo? Legal. E BOV e A Vista, a mesma coisa. Então, eu começo lá no Joesda Edei, nós temos toda uma força compradora. Pum! Chegamos ao topo aqui, ficamos 1, 2, 3, 4, 5 meses lateralizados, rompemos. E, pum, dessa vez, o A Vista bateu 117.000 pontos do A Vista, foi o alvo. Crawl, chegamos lá, 117.400 e pouquinho. E, no caso do A Vista, mesma coisa, quanto variou aqui? 11.000 pontos. Quanto variou aqui? Deixa eu pegar aqui. 9.172. Quanto variou aqui? 8.400 e pouquinho. Aqui também, 10.794. Ou seja, se nós eliminarmos aqui, pré-eleição e greve dos caminhoneiros, nós vamos ter algumas coisinhas legais. 110.000 para esse. 111, já vou dar uma conferida ali certinho. 108. E esse aqui, 108 também. Bom, se você já é mais antigo no canal, você vai entender. Então, essas, o que eu falei, se você não é, convido todos à descrição do vídeo. É grátis. Tá certo? Tutoriais de análise técnica. Essa demanda de venda é meio que esperada já. Então, eu sei que tem coronavírus, eu sei que tem a divulgação de resultados, né? Sempre chatinho. Mas, eu, acima dessa faixa de preço que vai do 108 ao 111, para mim é uma retração normal. Vai ser estranho para mim se ele fizer isso aqui. Abaixo aqui. Aí a gente vai, eu vou olhar muito mais, tirar um pouco do zoom do mercado e começar a olhar as retrações mais agudas. Começando pela greve dos caminhoneiros e aqui também estudando o pré-tendência de alta, né? Aqui nós temos retrações de 15 mil pontos, certo? Que foram até 21 mil pontos. Aqui teve uma retração de 16 mil pontos, muito parecida aqui já com a greve dos caminhoneiros. Por enquanto, eu fico com essa tendência aqui. Essa tendência, essa oferta e essa demanda. Quando subimos, estamos subindo 28 mil pontos. Quando descemos, estamos descendo 11 mil pontos, 10 mil pontos, 8 mil pontos. Beleza, galera? Curiosidade para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.